E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebigi e eu estou aqui com a gameplay do jogo Run Saber de Super Nintendo. Esse aqui foi, na verdade, o Girik de 104 que escolheu, mas não foi uma mera escolha. Ele acertou o quadro de qual jogo é a música Gebigi, né? Adivinhou a música. E aqui está o jogo, né? Eu vou fazer uma gameplay, não conheço o jogo, tem dois personagens. Vamos escolher a mulher, né? Essa mulher aqui, vamos ver o que é que ela tem. Quatro fases, eu posso escolher? Acho que eu não posso, né? Toshibas. Certo, essa menina lembra um pouco aquela narradora do Yuji Hakusho, né? Uma que tem rabo de dragão, sei lá. Certo, ó, tá. Um botão ataca, beleza. É até legal você ter que ataca de espada. Outro pula, tá pulo do caralho. Opa, apertando pra baixo pulo faz outras coisas, hein? Gostei. Deixa eu ver aqui, isso daqui. Ah, porra! Deixa eu ter aqueles especiais que você gasta já. Que merda. Pula diamante, né? Beleza. Ela é a prima do Yoga. Caralho, eu ataquei pra um lado e ele me matou os dois. Ela anda num movimento muito duro. Hum, como assim? Eu já joguei algum jogo da Atlus, de RPG. Atlus, né? De RPG que o personagem anda assim, eu não lembro qual foi. Mas a Atlus é uma empresa mais famosa, eu acho que é pro jogo de nave. Não é bem de plataforma, não. Posso estar errado. Pelo menos que eu joguei mais fone de nave. E alguns joguei alguns RPG, eu acho que do Playstation, se brincar. Um jogo chamado Roshigami. Puta que pariu, eu não acabo mais bicho, não, é? Ah! O chute é mais forte. Caralho, o chute é mais forte que a espada. E agora que eu percebi, tem uma porra de uma seta dizendo pra onde eu vou, né? Porque esse jogo eu não tô jogando agora, né? Eu não conhecia, nunca ouvi falar. O jogo do Super Nintendo, eu não duviderei que fosse só do Super Famicom, mas realmente parece que tem do Super Nintendo, né? Por ter baixado essa versão. Sai. Será que você fez errado o que faz? Não faz, não. Eu não sei se o personagem masculino tem outros golpes, mas não deve ser muita coisa não, viu? Deve ser mais pra, ah, jogar com uma mulher ou jogar com um cara. Toma. Tô quase morrendo, eu acho, né? O jogo tá dizendo que é pra ir pra baixo. Porra, o jogo filha da puta, é pra ir pra cá agora. Tem muito bicho pro meu gosto, hein? Pô, pô de diamante! É bom matar, né? Antes de morrer. Eu sei que a lógica é meio estranha, mas eu prefiro usar magia. Gastar, é, do que aconteceu, a merda é o que aconteceu agora. É justamente isso. Eu falo uma coisa, aí acontece outra. Olha, esse cara é tipo Strider, né? Que era justamente eu gastar a magia, Porque quando eu morresse, iria recuperar e realmente aconteceu, né? Agora eu tenho duas magias. Isso tem um 3 de life, que merda é essa, hein? Que isso, caralho? Até o cenário me ataca, né? Eita, capotei. Sai, 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 sai. Ah, porra! É o inimigo do Mega Man agora. Se eu tiver que enfrentar todos os canos aí que estão no fundo, eu tô fudido, mas beleza. Venha pra cá, venha. Demônio. Venha. Desça. Deixa de covarde. Covarde é você, né, Jimmy? Pra cabeça. Desça. Desça. Ah, porra. Ah, é? Pô de diamante! Toma! Ah, matei! Chupa, inimigo fácil. E a fase não acabou, não? Como assim? Beleza! Então isso não é um chefe de verdade, né? Nossa! Eu achei que fosse só umas coisas ali em cima, de repente viraram caveiras. Eu vou sair daqui. Tem cara de ser aquele tipo de... Epa! Tem alguma coisa aqui embaixo. Espera aí que eu vou pegar. Peguei o quê? Vida foi? Matei alguma coisa. Espera aí, eu tô com medo. Sobe. Sobe, essa mulher é forte. Ué, ué. Quando eu vejo isso aqui, meu amigo, é porque o cara é forte. Ué, a menina, né? Tá aqui de boa, de repente ele... Nada é inescalável. Tudo é escalável. E nem existe inescalável. Foda-se! Tem pra quebrar a parede, né? Ah, mulheres coladas na... Na parede é o sonho de todos os jogadores. Eita, buceta! Ah, buceta é bom, é, gente. Você não deve falar alguma coisa ruim. Depende da buceta. Ah, peraí, peraí! Ali a espada. Ah, quer saber? Ponte diamante! Gostei. E eu acho que não acertou ela, que ela tá dentro da parede, né? Que joia. Agora acerta. Tem a espada ali, que eu não tô conseguindo pegar. Um GB, você quer pegar o quê? Peguei. Peguei? Peguei! Agora! Ué, ué, ué! A menina... Agora ela tá falando quando ataca. Agora acho que é chefe ou sub-chefe. Alerta, né? Deve ser o chefe ou sub-chefe. Beleza, eu vou pro jato aqui, né? Eu vou lutar no jato não, né? Não ser do jato da Mulher Maravilha que fica invisível. Tá bom. Certo, esse lance de lutar no ar é meio contra, né? Jogo contra. Opa, o Strider que eu tô pendurado. Os jogos se misturam. O contra também fica pendurado. Foda-se! Ah, desgraça. Puta que pariu. Pra baixo pulo faz alguma coisa ou não faz? Peraí, mas esse buraco aqui, você ia pra cair? Não. Então não acabou, chefe, né? Ah, já sei. O cara tá se fusionando aqui. Porra! O que é esse Tom 25? Eu quero... Não, eu quero continuar. Eu quero continuar, vai. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Como é que acerta ele, hein? Puta que pariu. Como é que eu vou acertar esse bicho, hein? Porra! Ah, você quer saber? Eu vou usar o poder. Porque eu não tô conseguindo acertar ele. Toma! Não matou, não? Toma! Agora que apareceu a boca dele. Agora você vai tomar. Explode, por favor, por favor, por favor. Aê! Porque eu não sabia mais como acertar. Agora deve ser aqui, deve ser aqui. Logicamente... Ou não, né? Ah, é... Porra! Virei um Hadouken, né? Stride Style. Beleza. Tudo tá fusionando aqui com coisa. Não, não é aqui. Deve ser outra parte que vai fusionar agora. Agora. Agora é o chefe de verdade, né? Porra! O que é foda é que a chocabilidade não é tão rápida, mas todos os inimigos são rápidos pra caralho! Né? Eu não tenho uma forma muito... Por exemplo, o meu pulo é muito alto. Mas eu não... A mobilidade não é tão longa. A gente tá na voadora, vai. Eita, caralho! Porra! Não! Você não faz... Não é assim, não! Eu aprendo! Com o jogo. Então eu gasto toda a magia pra depois fazer alguma coisa. Caralho! Minha capotou! Eu morri e foi. Como assim? Terrorist Wins. Como assim, cara? Passei de fase! Ah, isso tudo foi uma fase! Ah, que legal! Olha só! Esse jogo, ele é relativamente interessante. Parece ser curto, né? Já que tem só mais três fases. Só pra jogar mais um pouco mesmo, só pra ver o que é. Certo. Aqui é aparentemente na China e eu tô na muralha, né? Ah, que jóia! Ah, um dos caras da muralha virou... Verdade e... Me matou. Eu vou tentar no chute agora, vai. O chute é forte! Nossa, ele shooi tudo. Então vamos lá. Esses caras parecem ser espertos, mas não são tanto. Mas eu fiquei curioso pra saber o poder do cara. Vamos jogar com ele um pouco agora? Beleza, tô jogando com o cara. Agora parece mais um jogo de RPG. Não sei qual é, mas beleza. Olha, toma aqui. Ele tem voador, mas a voadora dele é mais estilosa, né? E o ataque dele vai um pouquinho mais pra frente. Só lembrando, não sei se vocês perceberam, mas tinha um modo dois players lá. Eu terminei botando um player só. É, player simultâneo, sim. É, você joga com os dois ao mesmo tempo. Um escolhe a mulher do cara, né? Mas aí vão os dois na mesma tela. Então é bem legal mesmo. É uma coisa que lembra um pouco o contra, né? Mas beleza, é só isso mesmo. Eu acho que eu virei um poder, foi... Olha! Sonic! Como é que eu fiz isso? Pera aí, como é que eu fiz isso? Não, pera aí. Eu vou descobrir. Ah, olha! Pra cima e pulo, ele faz o Sonic. Que legal! Olha, ele destrói coisas. E o especial dele? Vamos ver como é que é. É não! Um elpore diamante e teu colo era do dragão. Caralho! Plágio da porra! Não, foi plágio não! Foi não, foi não! Foi nada! Vamos ver com a menina esse golpe pulando que eu quero saber. Eu morri. Ah, tá! É o girado do Sonic, só que azul. Isso é bem legal. Você vai andando assim, olha aí. Já prequete! Porra, isso aí ia ajudar pra caralho, né? Certo! Um é dragão de fogo e o outro é... Sei lá, foda-se de giros. Beleza! Jogo recomendado aí. Se quiser jogar, é só você baixar aí. Qualquer local. O Gbiz é onde é que baixa? Você bota no Google e baixa. É isso aí, amizades. E até uma próxima. Até mais. E aí, amizades, beleza? No episódio de hoje, aprendemos que o YouTube é um local interativo que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas e opiniões e dar likes. Hum, dá o quê, meeeen? Aprendemos também que o Gbiz possui uma programação semanal. Novos vídeos são postados toda segunda, quarta e sexta. Às dez horas da manhã e no sábado, às dezenove horas, no site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se... O poder é de vocês!